Do livro Olderlin, de Manuel Silva Terra Terra, choro contigo, e chorar juntos é como abrir as veias e juntar os sangues ou fazer amor. Choramos porque fomos abençoados pelos deuses que nos deram fogo. E nós, imaturos, não o soubemos guardar e cuidar. Em vez disso, usámo-lo como arma contra os bosques sagrados e os rios. E quando não estávamos assim entretidos, usámo-lo tribo contra tribo. Esforçámo-nos, até sermos capazes de recriar a beleza original do gigantesco cogumelo nuclear de Hiroshima. Oh, deuses! Por que nos enlouqueceste? Por que estáis mesmo loucos? Repito. Pode alguém desejar ser o que não é já? Obrigado. 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 Obrigado.